Opa, tem modelo 2025 da Yamaha Brasil lá no site da fabricante. A gente vai dar aquela olhadinha pra ver de fato quais são as novidades, quais são os valores, preços, que moto será essa. Bora que eu te conto tudo a partir de agora. Vem comigo, mãozinha pra cima, se inscreve no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora, link da Payone tá aqui embaixo, viu? Tem descontão pra você que é inscrito do Bill Motoka, mas tem que tá com o sininho ativado. Então, futuca esse sininho pra ganhar desconto na seguradora e, logicamente, pra não perder nenhuma novidade aqui no canal Bill Motoka, o canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo. Bora ver a novidade, vamos lá. Já estamos por aqui no site da Yamaha Brasil e quem é que está aparecendo? Rodas de liga, disco na dianteira com ABS, suspensão tradicional, mais acima para lama bicudinho, aquela carinha de Angry Birds. Olha ela aí, sim, Yamaha Flu, modelo 2025, pintando na sua telinha. Ela aqui é uma scooter muito econômica, muito bonitinha. É uma scooter completa e bem tecnológica, ideal aí pro dia a dia. Sim, ela ganhou aqui uma nova combinação de cores pra 2025. Ela que segue com a motorização inalterada, são 125 cm³ de cilindrada, gerando aqui 9,5 cv de potência. Pesa apenas 102 kg em ordem de marcha e tem o câmbio 100% automático, é o câmbio CVT. É só subir na motinha e acelerar, sem complicação nenhuma. Disco na dianteira é com ABS e o freio a tambor na roda traseira. Ela vem ainda com a tomada 12 volts, tem a chave inteligente, a Smart Key, tem a tecnologia Start-Stop. Isso aí proporciona economia de combustível e ainda o meio ambiente mais limpo, sem emissão de gases. O pneuzinho é quase um balão, né? Bem largo aí, deixando a moto mais estável, painel 100% digital. Uma scooter aí com o piso plano, mas que tem um bom espaço embaixo do banco, viu? São 25 litros de capacidade, podendo colocar até um capacete fechado. E logicamente você tem espaço pra colocar aí sacolas, passou no mercado, já coloca o pãozinho por ali, coloca o leite das crianças, enfim, é muita praticidade pro dia a dia, né gente? Scooter é um negócio muito prático, já tive, curto bastante, pretendo ter novamente. Ideal pra rodar na cidade, né? Vai e volta, coloca as coisas ali embaixo do banco, não suja a roupa, não suja o tênis. Quando chove você não se molha tanto. Então é muita praticidade de fato aí, a scooter pro dia a dia não tem comparação. Inclusive aqui no site da Yamaha temos um comparativo com a B125, com a Elite 125. Então você vê que diversos itens aqui que ela leva vantagem, né, em relação aos concorrentes. A tecnologia Start-Stop, a Smart Key, a tomada 12 volts, o ABS, temos ainda o farol em LED, temos aí um espaço legal pra capacete, as outras não tem. O que mais? Quatro anos de garantia em relação à concorrência. Então muitas vantagens aqui em relação à B125 e também à Elite 125, ambas as versões CBS. E na minha opinião, acho que ela é bem bonitinha. A Elite também é bonitinha, mas a Flu, cara, tem seu charme, né? Temos aqui três combinações de cores pra 2025, a cor nova, o Brown Expresso, aquela cor de cafezinho expresso. Rapaz, eu tenho até vontade de tomar um cafezinho, hein? Brown Expresso é a cor marrom metálica da moto. Ela segue também. Deixa eu ver primeiro aqui. Vamos dar voltinha aqui no marrom expresso primeiro, no brown metálico, o marrom metálico. Olha só. A scooter da Yamaha chegando pra 2025 com essa nova cor. O Midnight Black, que é o preto metálico. Quase um cinza, né? Ela segue também no azul, Racing Blue. Cor tradicional aqui da Yamaha também muito bonita, né? Mas essa marronzinha ficou um charme, hein, gente? Olha só que bacana. Detalhes aqui em amarelo pro grafismo. E ela foi premiada, né? Eleita pela segunda vez consecutiva, como é a melhor scooter até 125 cilindradas do Brasil, na premiação concedida pela revista Moto Premium. Então, opinião aqui de jornalistas especializados e também opinião pública. Agora, pra 2025, ela ganhou a nova cor e ainda um ajuste no valor, né? Um reajuste aqui pra R$ 15.290. Lembrando, temos ainda o frete e o seguro de acordo com a região. R$ 15.290 é o preço sugerido, dá pra você comprar online, fazer todos aqui os trâmites online e depois retirar na loja. Esse é o modelo Flu ABS 2025. Uma motinha bem legal aí pro dia a dia. Em relação ao Festival Duas Rodas e Interlagos, muita expectativa em relação a Tenerys 700 e até da própria MT15. Pois é, meus amiguinhos, muitos rumores dão conta de que a Yamaha pode lançar a MT15 pra gente aqui no Brasil. Visto que a R$ 15 chegou, fez muito sucesso e não teria por que a Yamaha não lançar a MT15 por aqui. Ela não vai substituir a FZ15, que segue em linha, tá bom, gente? Resposta oficial da Yamaha, inclusive até gravei sobre isso. A FZ15, ela segue firme aqui no Brasil, por mais que tenha assumido lá no site da Índia. Pode ser que esteja sendo reformulada por lá. Nossa expectativa também é muito grande pra que a FZ25, ela seja reformulada por aqui no Brasil. Nova Lander também aí em processo de produção, né? É o que se imagina, é o que se espera e pode ser que seja mostrada também a Nova Lander lá no Festival Duas Rodas, né? Temos essa teoria também, acho que foi até a teoria do Nando Ângelo, né? De que a Yamaha pode apresentar a Lander lá em Interlagos e tudo bem, tá tudo certo. Mas muito, muito, muito se espera uma MT15 ou até a própria Tenerys 700 lá no Festival Duas Rodas em Interlagos, né? E a Yamaha que terá lançamentos e novidades aí durante o ano de 2024. 2024, que foi o ano de grandes mudanças, né? Grandes adequações aí para todas as montadoras, todas as fabricantes que tem até dezembro para homologar as suas motos para o novo Promote M5, que entra em vigor de forma definitiva em janeiro de 2025. Então, todo mundo correndo atrás de homologação, correndo atrás de renovação. Então, muitos laboratórios aí já não gargalo, né? Não estão dando conta, não estão dando conta de atender toda a nossa demanda aqui no Brasil. Algumas empresas homologando motos fora, como é o caso da Shinerai Motos do Brasil. Yamaha tem seu laboratório, Honda tem seu laboratório, Kawasaki tem seu laboratório. Tem laboratório também lá da Dafra, né? Dafra que terceiriza, Kawasaki que terceiriza. Acho que a Yamaha não sei se terceiriza, não faço ideia. A Honda somente para as motos da Honda. E agora são os últimos meses aí, né? De fato, para poder adequar as motos ao Promote M5. Correria para homologação. E vem novidade aí na semana que vem. Até gravei um videozinho. Semana de lançamentos. Vou contar tudo para vocês aqui no próximo vídeo. Deve rolar amanhã, tá bom, gente? Amanhã vou dar aqui todos os detalhes sobre a próxima semana que será de diversos lançamentos no Brasil. Interessante, né? Lançamentos no plural. Então, aguardem. Amanhã às 10 da manhã tem vídeo contando tudo isso. Tudo sobre os próximos lançamentos. Duas rodas aqui no Brasil. E a gente vai se falando. Por aqui, você sabe. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Gostou da nova Flu? Gostou da cor? Comenta aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai se falando. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.